A gente fala um pouquinho agora sobre economia, sobre combustível, porque o Procon de Três Lagoas fiscalizou os postos de combustíveis da cidade para verificar se há cobranças de preços abusivos no litro do etanol e também da gasolina. Os estabelecimentos têm a testa terça-feira para apresentar as últimas notas fiscais da compra e para que possa ser feita a análise dos valores. A reportagem é da Beatriz Benedetti. O governo federal anunciou o reajuste no valor do litro da gasolina, que deveria ficar 34 centavos mais caro, e também do etanol, que deveria aumentar 2 centavos nos postos de todo o país. E apesar de parecer pouco, esse valor pesa e muito no bolso do consumidor. Por isso, fomos até as ruas de Três Lagoas para saber qual a opinião da população sobre o atual preço do combustível. É, está alto, né? Já teve mais alto, né? Mas abaixou e está subindo de novo. Sei que não vamos fazer, não. Só no etanol, né? Está mais barato. Está um absurdo, né? Meio caro, né? Subindo muito. Não está fácil não, né? Está ficando complicado. Se parar nesse preço que está, não está bom. Mas se subir mais um pouco, aí já ajuda de nós. Mas tem medo de subir de novo? Sim, com certeza. E vai subir, pelo jeito que eu estou vendo, vai subir. Por enquanto ainda está bom, né? Mas se subir mais, aí já fica difícil para nós. Com certeza vai subir, né? Já não tem mais uma tabela dos preços das coisas, já não é mais igual antigamente. A equipe do Programa Municipal de Defesa do Consumidor fiscalizou 24 postos de combustíveis em Três Lagoas para verificar se há cobrança de preço abusível no litro do etanol e da gasolina comercializado nas bombas. O coordenador do PROCON de Três Lagoas, Jurandir Viana, destaca que muitos motoristas reclamaram do valor pago na cidade. É, houve uma oneração do preço do combustível no governo federal, né? Voltaram os impostos da gasolina e o etanol, 0,02 centavos e a gasolina, 0,36 centavos. No montante total, né? Porque teve um reajuste com a oneração, mas ao mesmo tempo teve uma queda na distribuidora, na Petrobras para a distribuidora. Então ficou esse valor. E houve muita reclamação da população falando que subiu muito, porque normalmente esses preços vão para a imprensa, todo mundo está sabendo. Ah, vai subir dois centavos o etanol? Vai subir tanto a gasolina? Aí eles reclamam aqui. Aí nós temos que fazer a pesquisa, em seguida solicitar as notas, fazer a análise e ver o que foi, se tem aumento inclusivo, se não tem. O PROCON de Três Lagoas solicitou que esses estabelecimentos enviem as três últimas notas fiscais da compra dos combustíveis até terça-feira, para que então possa ser feita a análise dos dados. O coordenador afirma que já é possível ver uma alteração no valor do etanol, mas que só terá uma resposta efetiva após a análise das notas fiscais dos estabelecimentos. A maioria do combustível da gasolina está dentro do padrão. O etanol subiu um pouco a mais, mas a justificativa é que os produtores das usinas aproveitou o aumento da gasolina e já teve um aumento do etanol também. Então, além dos dois centavos do governo, eles estão colocando nove centavos das usinas. Então, nós estamos vendo aí, estou subindo aí 30 centavos, 25 centavos, então vamos ver se esse preço está dentro do... Pela nota eu posso saber se está abusivo ou não. Caso algum preço comercializado for considerado abusivo, o posto de combustível poderá ser autuado. Vale ressaltar que, se o consumidor desconfiar de qualquer abuso de preço, é necessário fazer a denúncia no PROCON, que pode ser realizada pelo 151 ou diretamente na sede do PROCON de Três Lagoas, localizada na rua Orestes Prata Tibere, das 7 horas da manhã às 11 horas da manhã e a partir da 1 hora da tarde até às 5 horas da tarde.